Nada menos que 452 filmes de animação vão ser exibidos de hoje a domingo em São Paulo. Uma seleção das melhores produções para fã nenhum botar defeito. O motivo para a programação tão vasta não poderia ser outro. É o Festival AnimaMundi, o maior evento do gênero na América Latina, que chega à 18ª edição. São mais de 400 filmes em cartaz de 52 países diferentes. O Brasil, depois de 18 anos de AnimaMundi, já não faz feio. Aqui, mais de 100 produções são nacionais. É um boom mesmo. A gente está passando por um momento muito, muito propício. Nunca foi tão bom ser animador no Brasil quanto é hoje em dia. Os nossos animadores estão atentos em criatividade e tecnologia. Mariana e Marcelo acabam de concluir o primeiro filme brasileiro em três dimensões, que só será lançado em janeiro do ano que vem. Mas aqui no AnimaMundi tem uma prévia. Um saquinho de chá. A gente usa a animação tradicional, que é essa aqui, que é o passo a passo, frame a frame. E separamos os planos dessa animação para fazer o 3D. Em alguns momentos vocês vão ver os personagens animados no ao vivo, em outros momentos vocês vão vê-los só na animação. A gente já tem infraestrutura e equipamento e tecnologia para fazer sem nenhum problema. Tanto filme de animação quanto filmes ao vivo, captados como a gente usou nas partes ao vivo do filme. O problema realmente hoje é a exibição. Precisa ter mais salas de cinema 3D para você poder manter um filme, principalmente um filme nacional, que precisa de mais força do que alguém como o Harry Potter, que vai botar montes de salas durante muito tempo. O festival também dá a chance para quem quer dar os primeiros passos nesse mundo da animação. Além dos adultos, as crianças também são convidadas a participar de algumas das oficinas aqui do AnimaMundi. Mas essa daqui, a da massinha, que é uma das mais tradicionais, também é uma das mais disputadas. A ideia é do pai ou a ideia é da filha? A ideia foi em conjunto, né? Então a gente viu lá as coisas, começou a montar lá os bonecos. Ah, vamos fazer isso aqui. Acho que vai dar uma ideia legal. O que você fez ali? Ah, eu fiz o... eu fiz as boquinhas das coisas, o narizinho e o público. Na oficina de Pixelation, as meninas são as protagonistas. Produzir leva quase 10 minutos, mas o filme dura poucos segundos. Não parece que foi tirando fotos pouquinhos, parece que foi tudo de uma vez, que a gente foi tirando um monte de coisa. Não parece que foi tirando um monte de coisa.